Neste mundo, não há uma pessoa que não busque encontrar a alegria para sua alma. Uns buscam em coisas, outros em pessoas, ou em tantas outras formas de se saciar interiormente. E seja qual for a escolha, todas passam. Mas, existe um tesouro escondido para o mundo, porém acessível àqueles que o desejarem de todo o coração. O Espírito Santo, a única e verdadeira alegria para a alma. E em todos os templos da Universal. A CIDADE NO BRASIL